A aplicação do adesivo Palifix pode ser automatizada para acelerar e facilitar ainda mais o processo de paletização. Esse recurso é ideal para linhas de produção na qual o aplicador é controlado via PLC. No caso de paletizadora automática, o equipamento aplicador poderá ser sincronizado com a mesma, garantindo um fluxo constante de trabalho e a economia da quantidade exata de adesivo. Palifix. Tecnologia além dos olhos.